Tudo preparado para a bola rolar, vem o apito inicial por parte de Bruno Costa, que vai ser ajudado por Tiago Leandra e André Costa. E aí está então esse apito inicial neste Nacional Leixões, com a primeira posse de bola a pertencer à equipa leixonense. Está a goleira um golaço. Olha, atenção, não há fora do jogo de João Aurelio, desculpa Nuno, vai sair o cruzamento, a bola vai ter até André Sousa, pode ir para um remate ainda bem André Sousa, que defesa! Espetáculo de Bernardo, joga-se bom futebol no Estádio da Madeira. Conseguiu ganhar aqui um livro que pode ser muito perigoso para a beleza do Nacional. E é Thales quem vai bater depois de uma mini-conferência dos jogadores do Leixões. Houve ali realmente, como dizia bem Rui, uma mini-conferência, vamos lá ver então se é Thales, pelo menos foi sempre ele que ajeitou a bola. Já há pouco fomos enganados, mas é mesmo o remate de Thales para o golo! Para o zero do Leixões, não fica propriamente muito bem visto o Vinícius neste lance, mas o entanto o remate é de Thales e é o golo do Leixões. E é assim o Leixões que se coloca na frente do marcador neste lance de bola parada. Thales a não ter qualquer receio de atirar direto a bola, a passar por cima da barreira e depois lá está Bruno. Acho que Vinícius podia fazer muito melhor do que fez. Se tivesse pensado mais rápido e executado mais rápido, podia ter criado dificuldades. Mas o Leixões vai mesmo à procura do 2-0 com Agostinho a deixar lá para o lado esquerdo, vai sair o cruzamento de joelho, atenção a Rafa, defende! Seria muito provavelmente a primeira opção para entrar. Olha, tem só a bola a ir ter até Moraes, grande passo de Moraes, pode ir para o remate e o golo! Valente! Grande passo de Moraes para a velocidade de Valente, um remate colocadíssimo, não havia nada que o Vinícius Machado pudesse fazer, está feito o segundo 2-0 para o Nacional. E é mais um golaço, desta vez sim, o guarda-redes Vinícius Machado, isento de qualquer responsabilidade, porque a bola é muito bem colocada e é também com muita força, só para o mesmo no fundo da baliza. Vida muito complicada para a equipa da Casa Nacional, que mexeu com o objetivo de chegar pelo menos a um empate, mas acaba por ver o Leixões marcar e chegar ao segundo. Muito bem, o novo Tiago Moraes, ser sem dúvida, em termos individuais, um jogador em foco no Leixões. Ismael, arranca Ismael, atenção aqui à velocidade de Ismael, pode deixar lá no lado direito ainda Ismael, vai para o remate, grande defesa de Bernardo, e a bola a sair pela linha lateral, criou. Olha, atenção, era a Quaresma. Exatamente. Atenção a Luís Esteves, sai aqui e o remate, e a bola fica ali tão perto de entrar, mas acaba por conseguir, criou, e ainda foi Bernardo. Foi, foi, foi. Criando bola. Eu não diria sem querer, mas com os reflexos tremendos, olha, atenção a Luís Esteves, mais uma vez por cima. Entregar para Carlos Daniel, passo de Carlos Daniel, é excelente, olha, atenção aqui a Bruno Gomes, tenta ficar com a bola, ainda Bruno Gomes, que confusão dentro da grande área, a deixar para o remate, defende mais uma vez Bernardo. Vitti, canto já abatido. Macedo a deixar no momento para Vitti, mais um cruzamento, e a bola entra, não entra, entra ou não entra, ah, aqui fora do jogo, assinalado. É, parece que marcou. Ou entra, não, é mesmo golo, é mesmo golo. Mas estava a bandeira levantada, no entanto o árbitro a dar golo. É golo do Nacional, eu quero ver esta repetição. Eu não fico, estou aqui por trás da baliza, eu não fico com dúvidas que a bola entrou, tenho quase a certeza que, de facto, a Bernardo vai já para além da linha buscar a bola, mas a bandeirola estava no ar. Aqui o jogador que parece-me que está em fora do jogo, não toca na bola, parece que ele gostava cedo e a bola passa para o Bruno Gomes, parece. Portanto, eventualmente o Chalinha possa ter marcado um fora do jogo, o jogador estava na ação, mas a verdade é que não toca na bola. Demora, obviamente, Bernardo, vai terminar, muito provavelmente, aqui no estádio da Madeira, e termina. Termina, o Leixões vence o Nacional pela primeira vez no estádio da Madeira, um bom jogo por parte da equipa do Leixões, mas que ainda assim terminou com algum medo e também com algum pânico quase para guardar estes três pontos. No entanto, o resultado final é mesmo esse triunfo do Leixões, triunfo por 2-1 na Madeira frente ao Nacional.